Em Tóquio, 17 de outubro de 1964, nos Jogos Olímpicos, o nome do Sporting Clube de Portugal destacou-se do atletismo. Manuel Oliveira, este o seu equipamento. Na corrida dos 3 mil metros obstáculos, uma grande corrida internacional, o atleta leonino classificou-se em quarto lugar. Estava confirmado o estatuto de mais um fundista de grande categoria no ranking nacional. Em Paris, frente a grandes especialistas europeus, bateu o seu próprio recorde nacional dos 5 mil metros com a marca de 13 minutos, 50 segundos e 8 décimos. Manuel Oliveira, um dos grandes nomes do atletismo do Sporting Clube de Portugal.